É de Minas Gerais o vereador mais novo do Brasil. Antônio Henrique foi eleito vereador com 18 anos. Com apenas 18 anos, Antônio Henrique, natural de Itapecerica, no centro-oeste de Minas, é o vereador mais jovem do Brasil. Ele foi eleito com 429 votos pelo Partido Solidariedade. A vitória de Antônio Henrique é um marco para a história política de Itapecerica e pode inspirar muitos outros jovens a seguirem o mesmo caminho.